Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo Nunes Leigner, eu sou ex-aluno do Departamento de Informática. Eu fiz o mestrado durante os anos de 2018 e 2019 sobre orientação do professor Dr. Marcos Kalinovski e aqui eu vou contar um pouquinho sobre a história desse trabalho. Acho que foi um trabalho interessante para o pessoal, para engenheiros de software, desenvolvedores de software que querem compreender melhor como podem prover uma maior qualidade estrutural no seu código-fonte. Eu vou começar aqui falando um pouco do contexto e motivação. A gente sabe que baixo acoplamento é um atributo de qualidade desejado. A gente sabe quanto menor acoplamento, é mais fácil você dar manutenção nesse software, evoluir esse software. E a injeção de dependência é um mecanismo muito utilizado. Então, é uma prática comum na indústria. O próprio Spring tem seus sub-módulos interligados por meio de DI. O Dota Core, que é o último framework da Microsoft, já adota a injeção de dependência. Só que tem um ponto que o mau uso desse mecanismo pode levar a consequências negativas, como na verdade o oposto que ele se propõe, o mau autoconflamento e até também o sobreuso de memória. Então, há algumas propostas relacionadas a livros ou blogs voltados a praticantes da indústria, mas a gente não sabe se eles de fato suportam e qual é a completude desses antepadrões, vamos dizer assim, propostos. Então, há a necessidade de documentar de maneira melhor esses antepadrões de DI. Então, falar um pouco sobre a injeção de dependência, você pode ver aí no lado esquerdo, você tem uma classe que ela diretamente está acoplada a uma implementação concreta e no lado direito você tem um assembler aí que a gente pode também entender como um container que gerencia essa provisão de dependências. Então, pense que uma vez que você usa DI, a qualidade estrutural do seu programa é melhorada. Não necessariamente. Então, mesmo com esses frameworks, poucos desenvolvedores podem, de maneira não consciente, introduzir problemas. E há poucos guidelines para isso, no caso, como eu comentei. E uma outra coisa que a gente viu era que propostas relacionadas à linguagem de programação Java estavam faltando e foi aí que a gente viu que havia uma janela de contribuição. programação. Então, a gente quer melhorar a qualidade estrutural de software que emprega um DI, propondo e avaliando um catálogo de antepadrões de DI para melhorar, dar suporte aos desenvolvedores em suas atividades. Então, aí tem as nossas questões de pesquisa que, basicamente, vão estar ligadas a cada um dos... das sessões da dissertação e, basicamente, formam a metodologia do trabalho. Então, vou passar por cada uma delas. A gente dividiu o catálogo em quatro categorias, arquitetura, design, performance e padronização. É importante notar que o catálogo foi baseado em experiência na indústria e, também, evoluiu com discussões com pesquisadores do Departamento de Informática da FU. Então, aí tem um exemplo. Eu vou focar em dois aqui, basicamente, para vocês entenderem um pouco. Vocês podem ver no texto da dissertação e, também, no artigo publicado no S10, maiores detalhes sobre. Mas, por exemplo, o APU8, que é o Open Window Injection, é, basicamente, você pegar uma instância que foi dada pelo container para você e passar o parâmetro para outra classe. Então, você perde todo o benefício que você ganha com a injeção de dependência, porque você está, diretamente, provendo na dependência passada pelo container para você. Então, a gente começou a ver a utilidade prática dele. A gente montou um software de análise estática, a gente também montou um dataset, um oráculo, para a gente verificar se esse software era eficiente, ele era eficaz. E, sim, ele tem uma precisão alta, a gente verificou, um bom recall também, e a gente passou a verificar em projetos open source. A gente selecionou quatro e a gente viu que, sim, de fato, esses antepadrões, eles ocorrem bastante em projetos open source. Vocês podem ver aí vários deles ocorrem em diversos, todos os projetos. E depois a gente ainda selecionou, baseado em uma colaboração, com algumas empresas que disponibilizaram seu código fonte. A gente verificou que eles também ocorrem em projetos de código fonte fechado, como vocês podem ver aí. E aí a gente passou o seguinte, uma vez que eles ocorrem, agora a gente tem que tentar entender a percepção dos desenvolvedores. E a gente contou um estudo baseado em três serviços, três questionários. Primeira parte, uma entrevista. Segunda parte, a gente selecionou outros experts. E, no último, a gente deixou amplamente habilitado para que qualquer desenvolvedor pudesse prover sua opinião. E aí, nessa primeira parte, a gente selecionou três experts, todos eles concordaram bastante, vocês podem ver aí. É um bom número de agree, como vocês podem ver aí. Eles concordam que os antepadrões, eles são de fato antepadrões, os antepadrões propostos. Eles também concordam que o catálogo é importante para suportar desenvolvedores ao remover e evitar também a introdução desses antepadrões. Depois a gente selecionou mais alguns outros praticantes da indústria com expertise em DI. E também a gente encontrou um bom número de agreements, vamos dizer assim, 65 e 72. Alguns dos comentários que eles deixaram, vocês podem ver aí. E também concordaram bastante com o catálogo, que o catálogo pode ser importante para desenvolvedores. Depois a gente deixou aberto esse serviço. E aí a gente coletou dados de desenvolvedores não tão experientes, mas a gente queria também ouvi-los. E aí, basicamente, muitos deles também mostraram que concordavam com os antepadrões. 18 de 24, 25 de 30, isso porque a gente dividiu, porque os antepadrões eram 12. E a gente viu que os desenvolvedores acabavam desistindo de responder. Então, a gente dividiu pela metade, vocês podem ver aí. Poucos também de disagreements. Então, os comentários dos antepadrões não foram tão substanciais como aqueles providos pelos experts. Alguns até propuseram antepadrões. Algumas respostas foram opostas aos propostos pelos experts, só que algumas não concordaram de forma parcial, mas na verdade eles não concordaram com a instância da correção provida. A gente foi ver isso analisando. Alguns respondentes também, os que não eram experts, não estavam conscientes de algumas formas de se realizar no código-fonte. E até mais práticas de implementação foram propostas, como transformações de código viáveis. E a gente entendeu que o catálogo pode sim efetivamente ajudar desenvolvedores não tão tão expertos a evitar a introdução de antepadrões no código-fonte. Então, dando aí um breve resumo, não há um guideline compreensível para evitar problemas relacionados a DI no código-fonte. Então, esse trabalho se propôs a fazer isso. A avaliação demonstrou que os antepadrões propostas ocorrem frequentemente no sistema de software. E o questionário, os resultados desse questionário, sugeriram que o nosso catálogo proposto, ele é considerado relevante e útil por vários desenvolvedores. E também os desenvolvedores, eles expressaram a sua vontade de refatorar essas instâncias de antepadrões no código. E esse contexto abre uma janela para a gente investigar que transformações de código são úteis para remover efetivamente esses antepadrões. Bom, esse foi um breve resumo do meu trabalho. Novamente convido vocês a lerem o artigo do SBES e lerem também minha dissertação. Um abraço.